Alô, meu Nordeste! Arraia é a catedral A moeda corrente é o Gonzaga De repente o cordel vira jornal A bandeira do país já vem cortada E então vai pendurada balançando no varal Quando o junho chega no sertão E aí? A fogueira esquenta o coração Ai, que emoção ver o povo tão feliz O Nordeste vira o país O país do São João Oferecimento Invicto Cuide bem das suas roupas Invictualize.com Skin, do jeito que o povo gosta Trident Fresh Refresque sua vibe Vitarela O sabor mais gostoso do São João E Neutrox A receita de uma hidratação poderosa 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 A receita de uma hidratação poderosa